Ofereça uma vida saudável para as pessoas. Uma franquia completa com produtos naturais comercializados com alta rentabilidade, retorno sobre o investimento e suporte com equipe experiente. A única com quatro canais de vendas para você obter ótimos resultados e mais de 80 franquias em todo o Brasil. Seja um franqueado. A cada caminho, um novo desafio. A cada obstáculo, uma nova oportunidade. Com equipe multidisciplinar e corpo clínico qualificado, buscamos a evolução dos pacientes através de métodos de assistência colaborativa e atendimento de qualidade para pessoas com necessidades especiais. Fale conosco. E se tivesse uma solução sustentável para o desperdício de alimentos? A Meruoca cultiva insetos para reaproveitar alimentos desperdiçados. Os resíduos são transformados em proteína para animais e adubo para plantas, contribuindo para uma economia mais circular. Demonstre o que há de mais lindo em você. Beleza e estética na sua melhor versão, agora em Paulinha, Campinas e região. Garanta a exclusividade visual do seu carro. A Emblemax fabrica os melhores acessórios para rodas esportivas. Temos linha completa de produtos desenvolvidos de acordo com as normas automobilísticas. O que te move merece o melhor. Saiba mais em nosso site ou fale com nossa equipe. Traga qualidade e modernidade para a sua obra. Tintas especiais com tecnologia, inovação e durabilidade. Produtos desenvolvidos com nanotecnologia que não agridem o meio ambiente. Acesse nosso site e saiba mais. Brilhe por onde você for com as linhas de produtos Lavatory e Hair. Você deixa seu cabelo deslumbrante, saudável, totalmente hidratado e com o brilho que sempre desejou. Faça como eu e deixe seu cabelo uma maravilha. Que tal fazer da sua cozinha um lugar especial? Na UD House você encontra uma linha completa de eletrodomésticos premium para renovar ou construir o seu espaço e torná-lo incrível. Há 15 anos transformando o conceito das cozinhas. Contando com 4 lojas e mais de 2 mil produtos de alto padrão totalmente selecionados para você. Espaço gourmet com mais qualidade, exclusividade, tecnologia e elegância. É na UD House. Conheça nossas lojas e fale com um de nossos vendedores agora mesmo. Está com dificuldade em fechar negócios? Deixa comigo. A agência de marketing digital que destaca sua empresa nas mídias sociais. Seja visto por quem precisa de você. Estratégias e soluções criativas em marketing digital que vendem. Entre em contato e conheça nossos serviços. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma edição do Mundo Empresarial. Muito obrigada pela companhia. E olha só quem está aqui comigo hoje, Samuel Paixão. Olá, Isa, Diorio. Tudo maravilha. Graças a Deus. Aliás, que honra. Obrigado, viu, por permitir que eu apresente o Mundo Empresarial com você. Ah, graças a Deus. Aliás, eu estou muito curioso para saber quais são as histórias do programa de hoje. Então, já que lhe deu a deixa, vamos aos destaques do dia. E no programa de hoje você vai conhecer a história da Comida Veramente, a empresa que criou o Mix de Nutriente para Pets. É daqui a pouco, não perca. Ainda hoje no nosso programa tem a história da Lopes Elegance, uma imobiliária diferente que fica em Piracicaba. Já, já. Está no ar o programa Mundo Empresarial. E agora vamos conhecer a história de uma empresária que hoje se destaca na fabricação de comida saudável para os pets. Não é isso, Laísa? Ah, é isso mesmo, Samuel. Pela própria experiência com seus animais de estimação, após mudar a alimentação deles para a natural, ela decidiu, Samuca, levar o benefício para outros animais através da Comida Veramente. Há cinco anos, depois de ver os dois cães de estimação terem problemas de saúde, por indicação de uma veterinária, a Marlu se conheceu a alimentação natural para pets. Com o bom e rápido resultado na melhora da saúde dos animais, ela se interessou pela área e criou a própria empresa. Eu sou muito apaixonada por animais, qualquer tipo de animais. Me juntei a profissionais da área de nutrição animal e criamos essa empresa. Para quê? Porque eu falei, se serviu para os meus pets, por que não ajudar outros pets a ser mais saudável? A empresa que começou produzindo comida natural para pets, em 2022, buscando democratizar esse mercado, criou o Mix de Nutrientes. Uma mistura que é adicionada a um carboidrato, a uma proteína e a óleo, de forma fácil e rápida, a pessoa pode cozinhar para o pet em casa. Aí criamos os Mix de Nutrientes, que são o quê? Mix de Vitamina, onde tem aminoácidos, frutas, vegetais, minerais. A pegada é o faça você mesmo. Quando você faz, você mistura tudo numa panela, de 7 a 10 minutos, essa comida está pronta. E você só acrescenta o Mix de Nutrientes e serve. Você vai ter uma comida completa, balanceada, e seu pet com certeza vai adorar. O Mix de Nutrientes é dividido em duas linhas. Cães, adultos e saudáveis, para carne bovina, frango, peixe e carne suína, e linha especial para articulação, pele e pelo, intestino sensível, filhote e sênior. Nós temos duas linhas, que é uma linha para cães saudáveis, que é peixe, suíno, carne bovina e frango. E temos uma linha especial, que é para cachorro, tem probleminhas de articulações, pele e pelo, intestino sensível, para filhote e sênior. Com o produto congelado e agora o Mix de Nutrientes, a Marlucia espera, através da Comida Veramente, chegar aos milhares de donos de pets que desejam aproveitar os benefícios da alimentação natural. Então, essa nossa comida, além de trazer saúde para os pets, ela traz longevidade, alegria para eles, ela tem muitos benefícios que a alimentação natural traz para os cachorros. Agora, a gente vai mostrar para você uma reportagem, no mínimo, relaxante. Eu, como mulher, Samuca, amo autocuidado. Aliás, quem é que não gosta, né? Eu também adoro. E, ultimamente, os homens têm se cuidado cada vez mais. Ah, com certeza. Em Sorocaba, o Instituto Golden Door, além de oferecer pacotes de massagens, também investe em vários procedimentos estéticos. O projeto da Flávia era ingressar no segmento da estética. Depois de finalizar duas pós-graduações em cosmetologia, injetáveis e tecnologias avançadas, ela decidiu instalar em Sorocaba uma clínica com a mãe, no auge da pandemia. O ser humano estava passando por uma situação de mudança. Era uma mudança de dentro para fora e existia uma necessidade de algo diferente, de algo exclusivo, de um ambiente que fosse acolhedor. Essa é a proposta da equipe do Instituto, cuidar do corpo e, por que não, da mente, com leveza e harmonia. Tudo por aqui é pensado para levar bem-estar ao cliente, desde a recepção até as salas de atendimento, um verdadeiro espaço de acolhimento. Quando elas entram aqui, elas sentem todo o carinho, todo o aconchego, todo esse ambiente completamente intimista, ela começa a perceber que a dor dela é mais de dentro para fora. E a nossa proposta é tratar isso mesmo. É corpo, mente e espírito que a gente costuma falar. O paciente passa por uma consulta com a doutora Flávia. Ela, então, vai realizar exames e fazer a anamnese, que é uma conversa para saber sobre a rotina, os hábitos e avaliar a saúde desse paciente, para só, então, indicar o tratamento adequado. E isso, claro, depende da necessidade de cada um. Para trabalhar aqui, é importante ter qualificação, conhecimento e, o principal, escuta ativa. É uma característica, vamos dizer assim, uma habilidade, um perfil de comportamento que a gente busca nas entrevistas dos colaboradores que a gente tem aqui dentro do Instituto Golden Dog. Porque quando a gente tem uma dor que é interna também, a gente, muitas das vezes, a gente precisa falar. Um dos principais pontos aqui do espaço são as terapias feitas nesse spa, além dos procedimentos injetáveis, como botox, harmonização e bioestimuladores de colágeno. Então, às vezes, ele chega com a demanda de fazer um botox, por exemplo, e a gente vê que tem uma manchinha lá dentro da pele que ainda não apareceu, mas que a gente precisa começar por ela. Vamos ter uma saúde, uma qualidade de pele muito melhor e talvez a gente nem precise fazer o botox depois. Ser um refúgio em um dos principais momentos da vida de cada paciente. Essa é a proposta desse espaço, pensado em agradar nos detalhes. E a partir do momento que ele passou no nosso portal, a gente quer que ele viva os momentos que ele tem aqui de forma exclusiva e que ele viva a cada dia que ele entrar aqui uma experiência nova. Quando a oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar, pois isso pode mudar as nossas vidas, né Samuca? Sim, Laísa. E a história que vamos conhecer agora é da empresa Glass Camp, que surgiu depois que dois irmãos, desafiados pelo pai, transformaram uma oportunidade em uma empresa que é referência em vidro temperado. Este é o André. Por quase 10 anos, ele trabalhou com o pai em uma vidraçaria. Mas, em 2012, uma oportunidade mudaria a história do empresário e da irmã Ana Flávia. Tivemos uma oportunidade, né? E o meu pai sugeriu, né? Que eu desse sequência nessa empresa com os maquinários, né? Que estavam à venda. E deu certo, né? Nesse período, tivemos muita dificuldade, né? E resolvi encarar esse desafio. Tivemos muitas dificuldades porque não tínhamos muito conhecimento em relação ao processo fabril em si, em como que fazia. Em 2022, a Glass Camp completou 10 anos de mercado. Para superar os desafios e se tornar referência, principalmente na fabricação de vidro temperado, os irmãos investiram em três pontos fundamentais. A qualidade, atendimento e prazo de entrega. Nós conseguimos trazer isso para a empresa realmente, que é o prazo de entrega, a qualidade do produto e o atendimento. A empresa atende principalmente o mercado de construção civil entre São Paulo e Sul de Minas. Para ter não só qualidade, mas entregar cerca de 90% dos produtos em até 48 horas, os irmãos investiram em uma estrutura própria, com máquinas de alta tecnologia e mão de obra qualificada, o que permite uma capacidade de produção de até 40 mil metros de vidro por mês. A nossa estrutura realmente é primordial para a gente conseguir trazer esse prazo de entrega. Então, hoje nós temos lapidadoras, nós temos turnover, que ajuda a virar as peças, então torna o processo mais rápido. Nós temos uma alfajete, que é uma mesa de furação totalmente automatizada. Buscando sempre atender a real necessidade de cada cliente, a Ana conta que eles vão ampliar a fabricação com uma autoclave, equipamento que serão os pioneiros em Paulínia e região. E sempre pensando no melhor para o nosso cliente, nós estamos trazendo uma novidade aqui, que é a parte de laminação dos vidros laminados. É uma nova estrutura, uma nova fábrica que está sendo montada aqui. Ela vai fazer toda a produção de vidro laminado, de temperado laminado, que são os vidros que nós chamamos de especiais. Samuca, você gosta de videogame? Laísa Dior, eu adoro. Aliás, o Mario Bros. é o meu favorito. E o seu, hein? Ah, não acredito. Tem que ser, né? É o meu também. Eu aposto que se a gente jogasse junto, eu ia ganhar de você. E falando nisso, nossa equipe foi até São Paulo conhecer a SideQuest XP, um restaurante temático, onde os lanches são elaborados com inspiração nos games. É, e eu fiquei sabendo também que quem faz pedido é o nosso avatar. E essa eu quero ver de pertinho. E quem conta pra gente é a nossa repórter, Roberta Gregório. Quem é que não gosta de degustar uma boa refeição e de quebra participar de um jogo? Essa é a proposta do SideQuest. Essa história começa com a inquietação dos empresários Kayan e Guilherme. Você chega aqui, você cria o seu avatar, você já se vê como um protagonista dentro desse jogo, né? A partir disso, todo o seu ato, digamos que você faça um pedido de um prato, de uma bebida, tudo faz você passar de nível. E aí um pilar também dessa experiência, uma parte muito importante, é a questão da interação social. A proposta do restaurante é que o cliente realmente vive uma experiência. Por isso, o primeiro passo quando a gente chega aqui, é criar um avatar. Eu já criei o meu. É esse avatar quem vai levar os nossos pedidos aqui da mesa lá pra cozinha. E cada um deles tem um tema, um videogame diferente. Mas olha, gente, não fui eu que fiz esses pedidos todos aqui não, viu? Jogar é muito legal, mas comer é um dos grandes prazeres da vida, né, gente? E até nos pratos, a referência dos videogames está presente. O cardápio é temático, e até os sabores são pensados para combinar com os games. A gente está sempre tentando inovar e trazer alguma coisa legal, nova pro cardápio pra chamar a galera sempre de volta também, né? Pra quem não gosta de bebidas alcoólicas, as side sodas mais refrescantes também fazem sucesso, viu? Olha a presença desse drink. Um conceito que conquista a cada dia novos clientes apaixonados por experiências únicas e interativas. Até o exemplo do nosso carro-chefe, que é o Vitória do Bowser, ele é um hambúrguer com cheddar e bacon, mas assim como o Bowser ele vive numa fase onde tem muita lava, muita coisa assim, então a gente fez uma piscina de cheddar e bacon pra representar. Comfort Food Criativa são releituras de pratos já conhecidos que a gente comia quando criança, sabe? Pra isso foi desenvolvido um trabalho em equipe nesse processo de colaboração. Todo processo é 100% colaborativo, a gente sempre faz um processo muito criterioso até pra trazer as pessoas que vão fazer parte disso conosco. Um espaço como esse não pode ficar só em São Paulo, né, gente? Por isso os empresários já pensam em expandir a marca em franquias por todo o Brasil. Já tem gente procurando e isso assim por design, por ideia nossa desde o começo foi essa a intenção mesmo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já nós voltamos com muito mais. Quer enviar para o exterior? Presente em mais de 200 países. Somos sua logística descomplicada e sem burocracia com garantia da segurança e rapidez que você merece. Mais que encomendas, proporcionamos felicidade em nos conectar com você. Faça já um orçamento. A Real Facilities atua na indústria e no comércio com serviços exclusivos de redução de custos e melhoramento operacional. Com implantação ágil, segura e humanizada. Conheça a empresa certa para a sua necessidade. Solicite um orçamento. Crescimento, fortalecimento, conhecimento, desenvolvimento. Viver é estar em constante aprendizado. Proporcionamos uma visão multidisciplinar com tratamentos e programas que auxiliam no bem-estar físico, comportamental, emocional e social para crianças. Agende uma consulta. Seu patrimônio imobiliário está em boas mãos com a J. Marques Consultores. São mais de 30 anos em consultoria estratégica imobiliária, oferecendo alta confiança e baixo risco. Avaliação de imóveis, estudos de mercado, buscas de ponto e intermediação. Fale conosco! Eles engatinham, se movimentam e logo escalarão o berço. Evite quedas e acidentes e garanta a segurança do seu pequeno com a Marcenaria Montessori. Fabricamos camas, casinha, com madeira maciça, garapeira, que suporta até 240 quilos. Imóveis personalizados. Envio para todo o Brasil. Fale conosco! Que tal fazer sua instalação elétrica com rapidez e segurança? Na Pira Lux, você encontra os melhores produtos com a qualidade que você precisa. Todos os materiais à pronta entrega, perfilados, eletrocalias, eletrodutos e muito mais. Construir nunca foi tão fácil. Agora vamos conhecer uma empresa que se destaca por oferecer o melhor para o seu cliente com atendimento personalizado, qualidade e tecnologia. A Rede Lopes existe há mais de 80 anos no mercado brasileiro. É a maior imobiliária da América Latina. A empresa se tornou uma referência em imóveis em todo o país. Durante a pandemia, a Patrícia percebeu um nicho de investimento. Ela sempre quis ter o próprio negócio e usou o network aqui em Piracicaba para instalar na cidade a Lopes Elegance. Eles viram potencial em nós, nós vimos potencial neles, né? Foi recíproco. A gente queria diferenciais atrás de diferenciais. E a aposta foi ideal. Em poucos meses de inauguração, a carteira da empresa chegou a mais de 500 imóveis para alugar, vender ou investir. A oferta atende todo tipo de público em todo o país. E a gente sempre procura estudar o cliente, né? Ver aquilo que é interessante para ele, se ele está interessado num imóvel pequeno, num imóvel grande, num imóvel com 3 quartos, num imóvel com 2 quartos, né? Então a gente sempre procura buscar e entender os nossos clientes da melhor maneira possível, sendo em Piracicaba, sendo em região, sendo em outros estados, né? Porque, como a gente já disse, a Lopes, ela tem esse diferencial de poder estar em todos os estados, né? Só que muitas vezes a aquisição de um imóvel esbarra na questão financeira. Por isso, aqui dentro da Lopes Elegance funciona um banco, o Crédit Pronto, que disponibiliza financiamento em até 35 anos e com taxas muito abaixo do mercado. Outra modalidade é o CGI, Crédito com Garantia de Imóvel, que possibilita o levantamento de até 60% do valor do imóvel e o pagamento em até 20 anos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, o cliente, quando ele efetua uma compra com a gente, ele sabe que ele tem uma assessoria jurídica. Todos os nossos contratos são submetidos para a matriz e isso é o que a gente fala, é uma empresa de 87 anos que traz uma segurança. Só aí já fala tudo, né? Um bom negócio como esse não pretende ficar só em Piracicaba. A Patrícia já projeta o crescimento da Lopes Elegance para todo o interior de São Paulo. Pretendemos expandir no interior do estado de São Paulo. Estamos buscando, maturando, né? Para levarmos para a cidade que nós determinarmos o mesmo padrão da Lopes Elegance. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Dores, principalmente nas costas, é muito ruim, né, Laísa? Ah, com certeza, Samuca. Mas olha, você sabia que para tentar melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, um fisioterapeuta desenvolveu um tratamento com uma maca especial e tem obtido resultados muito positivos. Sério, Samuca? Principalmente nos casos em que a cirurgia é indicada? Exatamente. Nós vamos conhecer mais agora na reportagem da IRC Vertebral. Essa maca representa a transformação de vida do fisioterapeuta Carlos Adriano. Foi depois de um acidente onde ele fraturou a coluna lombar e ficou nove meses afastado de suas atividades profissionais e passando por diversos tipos de tratamentos que conheceu esse instrumento transformador, a maca de flexodistração. Com algumas sessões, ele conseguiu voltar às suas atividades. E o que ela proporciona de tão diferente, Carlos? Ela trabalha, ela faz uma flexãozinha desse quadril, abrindo os espaços entre as vértebras, tirando a compressão das terminações nervosas, né? Então, a mesa, ela serve para isso, para alongar, abrir esses espaços e fazer com que a hérnia regrida em até 90%. O paciente que chega aqui na clínica passa primeiro por uma avaliação. Em seguida, ele já é atendido na maca. O tratamento se dá ao longo de três meses e proporciona a diminuição da dor. Promove também qualidade de vida e ganho de flexibilidade. A pessoa chega, ela é avaliada por mim, precisa estar com os exames de imagens em mãos, né? Se ela não tem, eu faço o pedido. Na avaliação, nós já entramos com o primeiro atendimento também. Terminando o tratamento aqui, que é em torno de mais ou menos três meses, saindo daqui, a gente já encaminha para a reeducação de postura, que é o RPG. E depois do RPG, a gente já encaminha para o estúdio de pilates. Ao longo de dez anos de trabalho, mais de 2.600 pacientes já passaram pela clínica. E olha, são só elogios. Vim para cá para começar o tratamento, porque não estava aguentando, suportando de tanta dor. E por incrível que pareça, na primeira sessão pelo tratamento, já saí daqui sem dor. Eu era muito travada, sem flexibilidade. Eu adquiri equilíbrio, flexibilidade, melhorou minhas dores na coluna. Tratar o paciente como um todo para que os resultados sejam percebidos para o resto da vida. Essa é a proposta do IRC. Eu vim aqui para o RPG e agora já estou me sentindo muito melhor. Já consigo fazer vários movimentos que eu não fazia antes e também não sinto mais dores constantes como eu sentia. Então o intuito é, contudo, ajudar desde a parte de sintomas até, na realidade, até o foco principal. Então a gente tem que achar o alvo, a causa do problema para que essa pessoa fique livre das dores aí. E fica aí a dica, hein? Venha para o IRC vertebral e livre-se das dores. Sair da zona de conforto nem sempre é fácil. Mas quando isso acontece, Samuca, podem ou não surgir oportunidades. Você concorda? Isso mesmo. Viu lá? Aliás, a história que vamos conhecer agora é do empresário Mauro, que saiu da função de colaborador, se tornou empreendedor e fundou a MDM Marcenaria. Por dez anos, o Mauro trabalhou em empresas de móveis planejados de pequeno, médio e grande porte. E foi atuando nessas empresas e percebendo as deficiências do mercado que há 16 anos ele fundava a MDM Marcenaria. Eu achei que era um nicho interessante para estar atendendo esse público com produto diferenciado e principalmente atendendo a necessidade de prazo e entrega desses clientes. Para oferecer móveis de alto padrão e cumprir rigorosamente os prazos de entrega, o Mauro conta que fugiu do modelo tradicional de Marcenaria. O grande diferencial da MDM é que nós somos fabricantes. Nós não compramos modulados, não compramos módulos de móveis do sul para entregar na casa do cliente. Nós fabricamos do princípio utilizando o software de 3D que dá a noção real de como ficará todos os móveis instalados na casa do cliente. Para ser referência na fabricação de móveis de alto padrão sob medida, o Mauro investe em dois pontos fundamentais, tecnologia de ponta e capacitação dos colaboradores. Aumentar a capacidade de produção sem diminuir a qualidade dos produtos. Então nós temos profissionais qualificados, tanto no ramo manual, para fazer trabalhos em laminados, de laqueados, móveis com cantos arredondados e na 4.0 que é a linha dos planejados, a gente conseguir produzir em alta produtividade com a qualidade desejada. Com a Marcenaria 4.0, a empresa tem capacidade de fabricar cerca de 50 ambientes por mês. Já a mão de obra qualificada permite que a MDM fabrique peças manuais de alta complexidade e com a fabricação de ponta a ponta com foco na qualidade e pontualidade, a empresa atende cerca de 3 mil clientes de três principais regiões, Sorocaba, Capital e Litoral. Mas isso deve mudar com a ampliação que vem por aí. Então nós temos mais um espaço para ampliar o nosso barracão em mais 30% que vai nos atender na unidade fábrica. E ao atendimento ao cliente nós pretendemos montar um ponto de vendas ou uma loja ou um estande de vendas no bairro de alto padrão aqui em Sorocaba que é o Campo Lima. Na dica do dia vamos saber um pouco mais sobre o que é BPO financeiro e fiscal e os benefícios para os negócios com a Biconte Contabilidade Digital. Olá, eu sou o Elton Orvat, fundador da Biconte e da Assessorando Company do Brasil. Hoje eu quero falar com você sobre BPO financeiro e qual é a importância para o seu negócio. E para começar a falar sobre BPO financeiro eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é qual é o seu resultado operacional? E a segunda quanto vale o seu tempo? Se você conseguir me responder essa pergunta de forma objetiva você já entendeu o valor do seu tempo. E o que significa o BPO financeiro? O BPO financeiro é uma sigla em inglês que significa Business Process Outsourcing que nada mais é do que colocar para fora do seu negócio atividades que não estão diretamente ligadas à sua operação. E aí entra um dos principais benefícios do BPO financeiro que é assumir a responsabilidade 100% do financeiro dos negócios. E quais são as principais atividades que o BPO financeiro pode oferecer aí para a sua empresa? Emissão de notas fiscais emissão de boletos conciliação bancária agendamento de pagamentos cobrança de clientes entre outros aí vinculados à necessidade do seu negócio. Você focado 100% no seu negócio enquanto uma empresa especialista está cuidando de todo o seu financeiro evitando esquecimento e garantindo a saúde financeira da sua empresa. Empreenda e viva o seu legado. Nosso programa de hoje está chegando ao fim sendo aí o último de 2022 e a impressão minha Samuca ou esse ano passou rápido demais? Ela realmente passou rápido demais mas por um outro lado foi um ano de bastante aprendizado e gratidão a todas as empresas que participaram do programa Mundo Empresarial nesse ano. E com certeza é sempre um grande prazer para nós ter vocês conosco e por também nos dar a oportunidade de conhecer a história de cada um. E como hoje é uma data muito especial desejamos a você e sua família um feliz Natal né Samuca? Exatamente viu lá e também desejamos muita saúde união harmonia e esperança que hoje também nós possamos relembrar o real significado do Natal e consequentemente valorizar totalmente esse momento né? Exatamente Samuca por aqui já nos despedimos de 2022 e nos vemos agora no próximo domingo que já será 2023 então até lá tchau tchau encontre o imóvel corretores especialistas para atender suas necessidades entre em contato e realize seu sonho com a Lopes Elegance experte em automação industrial a Automativa oferece serviços e produtos para automatizar processos e gerar mais produtividade para a sua empresa desenvolvimento de projetos mão de obra especializada assistência técnica e muito mais entre em contato a Automativa inovação em automação Hum, comer é bom para cachorro na Best for Pet você encontra grandes variedades de petiscos saudáveis e dietas naturais para o seu patudo ofereça mais saúde para o seu pet de um jeito nutritivo e saboroso Best for Pet alimentos naturais para o seu pet quer gerenciar as principais informações da sua empresa de maneira rápida simples e fácil com a controladoria digital 4.0 você automatiza e acompanha os processos do seu negócio de onde estiver conheça o aplicativo e planos disponíveis fale já com um especialista que é